Vídeos mostrando criaturas estranhas e bizarras não param de surgir pela internet. E como nós já terminamos o ano no embalo das criaturas, por que não começar o novo ano assistindo a algumas das criaturas mais misteriosas já mostradas em vídeo? E olha, fica comigo até o final, porque hoje tem uma filmagem que teria sido gravada no Brasil, que é bizarra, bizarra, bizarra. Será que foi aí perto de onde você mora? Vamos descobrir. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você é muito bem-vindo ao Universo Inexplicável. E o nosso primeiro vídeo de hoje vem diretamente da China, e teria sido filmado numa província rural, bem afastada dos grandes centros urbanos. A misteriosa filmagem mostra que seria o esqueleto de um dragão chinês, aquele cumpridão que é bem diferente do dragão das lendas europeias. E esse esqueleto teria sido encontrado em cima de uma colina próxima a essa província, e a filmagem mostra várias pessoas em volta, provavelmente os moradores da província, ali espantados, tentando entender o que é que eles estão vendo caído ali no chão. Dá uma olhada só. Assim que esse vídeo foi parar na internet, muita gente começou a dizer que ele teria sido montado com ossos de gado, e que não passaria de uma brincadeira de alguém que queria, talvez, assustar aquelas pessoas ali da província, ou até estar de acordo com elas pra fazer esse vídeo. Já outros que confiam mais ali na palavra dos moradores locais, sugerem que pode realmente ser a ossada de uma criatura desconhecida pra nós. Uma vez que seria impossível montar toda aquela estrutura tão próximo da aldeia sem que ninguém percebesse e descobrisse toda a farsa. Será que os moradores locais compactuaram com esse tipo de brincadeira? Ou será que a pessoa que fez isso conseguiu montar tudo sem ser percebido por ninguém da região? Ou então, será que existem criaturas desse tamanho que nós ainda não conhecemos? Nós teremos a resposta pra essa pergunta se algum desses ossos fosse mandado pra análise. Mas, segundo boatos, toda a ossada desapareceu durante a noite, e no dia seguinte já não havia mais nada no local. E o nosso segundo vídeo de hoje é um das profundezas do oceano, e foi gravado por um mini-submarino não tripulado, remotamente controlado, que possui uma câmera de alta definição, e estava explorando partes de difícil acesso pra mergulhadores. Tudo parece correr normalmente durante toda a exploração do mini-submarino, até que ele começa a filmar uma criatura muito estranha, com um formato tão diferente que à primeira vista nem parece ser realmente algo vivo, lembrando mais algum tipo de boia, ou sei lá, alguma coisa que poderia estar ali nas profundezas. Mas conforme o equipamento vai se aproximando, a criatura muda de forma e começa a parecer maior do que ela era antes. E o mais bizarro de tudo é que ela fica numa forma fechada, piscando uma luz roxa e laranja, como se fosse disparar um raio a qualquer momento. Dá uma olhada só que filmagem impressionante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mesmo não soltando raios, essa criatura ainda é muito estranha. E mesmo depois que rodou a internet, ninguém foi capaz de dizer o que poderia ser. E logo, muitas pessoas começaram a sugerir que poderia ser uma criatura das profundezas do oceano ainda desconhecida pra nós. E o fato de boa parte dos oceanos ainda serem um grande mistério pra nós só reforça essa ideia. E o nosso terceiro vídeo de hoje foi gravado por um morador da Pensilvânia nos Estados Unidos. E a filmagem mostraria o que parece ser uma criatura voadora com plena luz do dia subindo aos céus. O que seria uma coisa completamente natural com um pássaro. Só que essa criatura não se parece com nenhum pássaro que nós conhecemos. Pra começar, ela parece enorme, maior que qualquer coisa que deveria existir atualmente. E ela também tem umas asas que lembram muito de um morcego bem grande. Além de ter uma cauda fina, mas muito longa. E o movimento de voo que faz lembra muito dos dragões da mitologia europeia. Agora sim, aquele dragão clássico estilo Game of Thrones. Agora bora ver o vídeo. Mesmo estando a uma distância considerável e a qualidade da filmagem não ser lá essas coisas, por ser durante o dia, dá pra ver claramente que não se parece com nada que nós conhecemos. E essa se tornou mais uma daquelas filmagens que dividiu o pessoal que acha que foi feito com computação gráfica e aqueles que acham que existem criaturas desse tipo que nós ainda não conhecemos. Sabe que ela lembra também aquela criatura do vídeo do Vaticano que eu mostrei acho que semana passada. Não lembra? Se você ainda não viu, eu vou deixar um card pra esse vídeo lá no final, beleza? Depois você compara só e vê se não é parecido. E o nosso quarto vídeo de hoje vem diretamente de uma caverna na Escócia. E a filmagem mostraria uma criatura que estaria habitando ali aquele local e que alguns moradores já teriam visto. Então decidiram levar uma câmera até um local que parece ser um pouco afastado e começaram a filmar algumas cenas do tal bicho. Esquisito, parece ter um chifre de carneiro e aparece dentro da caverna, em cima de uma rocha. E a filmagem mais bizarra é uma que os olhos ficam piscando vermelho e azul. Muito estranho, mas dá uma olhada só. Esse vídeo até que deu uma boa viralizada há pouco tempo atrás. E o lance ali do brilho dos olhos vermelho e azul dentro da caverna é realmente bem sinistro. Mas muita gente aponta como falso pelo movimento que ele faz, principalmente naquela filmagem na entrada da caverna. Parece bastante antinatural o movimento que faz, como se fosse um bonecão do posto ali, ou tivesse alguém manipulando. E como não existem muitas informações sobre essa filmagem, como por exemplo, onde fica essa caverna exatamente, ou quem é que está fazendo essas filmagens, a maioria das pessoas passou a apontar esse vídeo como uma farsa. E ele não demorou muito para cair no esquecimento, mas vale a pena a gente ficar conhecendo. E antes de partir para a nossa filmagem brasileira super bizarra, eu quero pedir a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedos aqui no canal e está gostando do vídeo, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! E o nosso quinto vídeo de hoje teria sido gravado em Minas Gerais, mais precisamente no município de Ipatinga dentro de uma fazenda. E de acordo com os boatos em torno dessa filmagem, alguns trabalhadores dessa fazenda teriam encontrado pela manhã uma parte da plantação destruída, como se algum animal ou alguém tivesse passado por ali durante a madrugada. Então, na noite seguinte, o dono da fazenda resolveu ficar ali de emboscada com uma câmera esperando para ver o que é que aparecia. E no meio da madrugada, olha só o que ele conseguiu filmar! Mas que filmagem mais bizarra, se foi armado ou não, eu não sei, mas quem é sinistro é. E as informações que foram postadas na internet junto com o vídeo, dizem que depois dessa filmagem, a tal criatura não teria voltado a aparecer. Mesmo o fazendeiro tendo feito esse mesmo processo nas noites posteriores, indo lá com a câmera e tentando filmar alguma coisa. E nada mais na plantação além do normal foi encontrado. E diz aí, o que você achou dessa filmagem? E qual dessas filmagens você achou mais misteriosa? Olha, eu quero convidar você a assistir alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal, que estão aparecendo agora na sua tela. E olha, estão bem legais! E por hoje é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí